Atacante do Fortaleza entra na mira do Goiás para a disputa da Série B. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito de qual é esse jogador, as suas principais características de jogo. Será que chega para resolver com essa boa fase no estadual o Goiás, que já apresentou o centroavante colombiano, o Ângelo Rodrigues, também tem o Brenner Kulano e o Getúlio, que provavelmente deixará o maior do centro-oeste. Quero trazer a minha opinião também a respeito dessa camisa 9 e outros setores que, na minha avaliação, são mais importantes do que esse centroavante no momento do campeonato. Quero comentar também sobre um outro goleador, o artilheiro do Campeonato Paulista. Até quando vai o seu contrato no Mirassol? Será que pode ser uma melhor alternativa antes do começo do Brasileirão? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de Cortes, o Cortes do Goiás News, logo aqui abaixo, na descrição do nosso vídeo. Hoje tem a Aparecidense Campo na Copa do Brasil, que você pode apostar lá na Pix Brasil, tendo R$ 20,00 de graça. Esse bônus para você palpitar como quiser. Como, por exemplo, nesse jogo da Aparecidense contra o Vila Nova de Minas Gerais, uma vitória da Aparecidense fora, pagando R$ 2,94 a cada real apostado. Acho que vai dar empate, pagando a R$ 3,20. Uma vitória do Vila Nova, R$ 2,23. Ainda nesta quarta-feira, no período da noite, Asa Internacional, vitória do Inter fora, R$ 1,38. Vitória do Água Santa contra Jacuipiense, pagando R$ 1,46. E empate entre Portuguesa Santista e Caxias do Sul, a R$ 3,13. Além, claro, das partidas do Campeonato Goiano, Goiás e Goiânia. Sabadão, você também pode utilizar esse bônus na Pix Brasil. E o valor do seu primeiro depósito, a partir de R$ 1,00, via Pix, sem nenhuma burocracia. Todas as informações para você fazer o seu cadastro e começar a se divertir no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse interesse do Goiás, ou pelo menos uma sondagem até o momento que eu estou gravando esse vídeo, em contar com o artilheiro do Fortaleza, que pertence ainda ao Leão do PC, nesta temporada de 2024. Estou falando sobre o Igor Torres, jogador revelado nas categorias de base do Fortaleza. Passou também no interior de São Paulo, pelo Taboão da Serra, e estreou no Profissional do Leão, ainda na temporada de 2020. Eu lembro do Igor Torres em alguns jogos na temporada de 2021, pelo Fortaleza também. Até fez bons duelos, marcou 3 gols em 25 jogos naquele ano. A partir de 2022 não teve tanto espaço e acabou sendo emprestado ao Bahia. Eu até falei sobre o Igor Torres em um outro vídeo, na semana passada, acho que até saiu um corte aqui no canal, no domingo, falando sobre esse centroavante, que vem se destacando na parecidência. E se vê alguns torcedores perguntando sobre os destaques dos estaduais, vou manter mais ou menos esta mesma linha de raciocínio. Segundo informações do Periquito Brisado, um abraço aí para o Iago, o jogador neste momento, nos bastidores do Goiás, é cada vez mais forte, que existe sim, de fato, o interesse na contratação do jogador, que vem se destacando até aqui, com 5 gols marcados pela parecidência, em 10 aparições. Da mesma forma que eu falei no vídeo, quando não era uma informação, e sim, apenas um comentário a respeito de alguns dos destaques do Goianão, acho que o Igor Torres, para a composição de elenco, em uma Série B, está ok. Mas para o que o Goiás hoje precisa, um jogador para ser melhor do que, por exemplo, o Getúlio e o Brenner Coulano, eu ainda não consigo enxergar esta qualidade superior no Igor Torres. Acho que se ele chegasse lá em janeiro, em dezembro, junto, por exemplo, com o Ângelo Rodrigues, aí eu acho que estava ok. Apesar da temporada muito discreta pela Ponte Preta no ano passado, na Série B ele jogou 15 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O futebol ele é meio maluco? De fato, é. O Paulo Baia, na temporada passada, só marcou dois gols, por exemplo, pela Ponte Preta na Série B. Mas eu acho que, ainda assim, é muito pouco. O Igor Torres, que também tem passagem pelo rival, o Atlético Goianiense, onde começa, inclusive, bem a temporada passada. No Campeonato Goiano foram quatro partidas e dois gols marcados, mas acabou caindo um pouco de rendimento. Teve também uma pequena contusão, que tirou ele dos gramados por algum período. E na Série B do Brasileirão, ele participou em 20 jogos, tanto pela Ponte Preta, quanto também pelo Atlético. Só deu uma assistência, foi titular somente quatro vezes. Então, eu acho que, para resolver esse problema do Goiás, não seria o nome ideal. Se o Goiás fizesse o seguinte, o Getúlio provavelmente deixará o clube. Se o Goiás buscasse o Igor Torres e um outro centroavante mais caro, e saísse o Getúlio e o Brenner Coulan, aí eu compreenderia. Mas para ficar com esses dois aí na reserva, acho que não faz sentido algum, porque eu não vejo essa qualidade muito superior, tá? No Igor Torres, além de centroavante, ele pode atuar como um segundo atacante. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Igor Torres nesse Campeonato Goiano de 2024. Vocês podem observar que está preenchido tanto dentro da grande área, como no centroavante, mas também na ponta direita. Ele já fez essa função também, quando participou pelo Bahia, lá naquela Série B de 2022, quando o Bahia conquistou o seu acesso. O Igor Torres, geralmente, quando cai pelo lado direito, não é nenhum jogador velocista. Ele consegue proteger bem a bola, mas não é, por exemplo, uma característica do Alain ou até mesmo do Paulo Bahia. Dá para notar claramente que é um centroavante caindo pelo lado direito. Não é tão habilidoso assim para fazer, por exemplo, uma função pelas beiradas. Uma posição, sim, que eu acho que é bem mais precária dentro desse elenco do Goiás do que propriamente a camisa 9, visto que o Ângelo Rodrigues, o centroavante colombiano, já está aqui em Goiânia. O que eu posso destacar de boas características do Igor Torres? É um jogador que consegue finalizar muito bem de primeira. Essa tomada de decisão, boa finalização rasteira, pegando alguns chutes de fora da grande área. Pode jogar também ao lado de outro centroavante, mas não vejo, por exemplo, muita velocidade. Para ele fazer isso, no Fortaleza também já chegou a atuar muitas vezes, né? Quando surge lá no profissional, em 2020, até mesmo jogando ao lado do Wellington Paulista. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. E é bom também o Goiás não empolgar com números feitos no campeonato goiano. Isso eu considero tanto para os jogadores que hoje estão no elenco, quanto também sobre outras chegadas, outras contratações. Tudo bem, cinco gols em dez jogos, mas ele marcou três contra a Jataiense, inclusive um golaço de bicicleta, vitória da parecidência por 4x1 fora de casa. E os outros gols contra o Goiatuba e o Morrinhos, né? Então, como que um jogador aqui, com todo respeito, beleza, marcou cinco gols, mas contra o Goiatuba, contra a Jataiense e contra o Morrinhos. Não tem como eu chegar aqui agora e falar que esse é o jogador para resolver os problemas do Goiás. Gosto do Ângelo Rodrigues, acho que o Goiás pode se ficar um pouco mais tranquilo nessa função de camisa nova, mas a tendência é que mais um centroavante chegue no Goiás. Por conta das movimentações, vale destacar, o Goiás negociava com o Mauro Mendes, centroavante uruguaio, ao mesmo tempo com o Ângelo Rodrigues. O colombiano já chegou, a tendência é que o Goiás busque um outro jogador para essa função. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, qual a sua avaliação a respeito desse assunto. E para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um outro centroavante, que na minha avaliação, para ser uma boa dúvida, né? Uma dor de cabeça positiva para o técnico José Ricardo, seria melhor do que, por exemplo, o Igor Torre. Destaque da parecidência, que nesse momento tem sondagem. Então, uma indicação que eu faria para o Goiás, até o começo da Série B do Brasileirão, é o Guilherme De La Torre, ou somente De La Torre, 31 anos de idade, hoje está no Mirasol, e é o artilheiro do Campeonato Paulista, até aqui com 7 gols marcados em 9 aparições, sendo 8 delas como titular. O De La Torre marcou gols contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, Santo André, Santos, e também contra o Guarani, vários dos adversários do Goiás, né? Por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro, não vejo assim como o nome dos sonhos. Por exemplo, se o Goiás tivesse contratado o De La Torre no começo dessa temporada para ser o Camisa 9 titular, eu contestaria bastante. Agora, tendo o Ângelo Rodrigues, tem um currículo grande, mas a gente ainda não pode colocar, assim, 100% de certeza, apesar que eu já tenho uma confiança bem maior do que dos primeiros nomes anunciados. Acho que o De La Torre, nesta função, onde o Goiás ainda está monitorando de Camisa 9, para disputar com o Colombiano, seria, assim, uma alternativa bem interessante. O contrato dele no Mirasol, segundo o site Transfermarkt, vai até o final do mês de novembro, quando se encerra a Série B. O De La Torre ficou livre no mercado após uma boa passagem no futebol japonês 2022 e 2023. Ele somou 57 jogos, com 14 gols marcados e 4 assistências, mais um jogador ex-Atlético Goianiense. Ele foi contratado após uma excelente disputa da Série B de 2021 pelo CSA. Vocês vão lembrar, foram 24 gols em 52 jogos naquela temporada, quando conseguiu se recuperar no futebol. Eu lembro do De La Torre muito no Atlético Paranaense, né? Em 2013, 2014, teve até uma passagem pelo Chris Park Rangers da Inglaterra em 2014, não chegou a jogar por lá, mas eu lembro dele muito no FIFA, lá em 2013, 2014 também, no Atlético Paranaense. Ele roda no futebol tailandês, no Apoel também do Chipre, e volta em 2020 para o Mirasol. Não vai bem no Mirasol, não vai bem também no Brasil de Pelotas, e acabou sendo contratado pelo CSA em 2021, conseguindo recuperar o seu futebol. Pode fazer uma função também como um ponta-direita, mas hoje está um pouco mais lento, né? Então vem atuando mais ali próximo da grande área e com boa capacidade de finalização. 1,86m de altura, o De La Torre, que é destro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não foi tão bem no Atlético, eu lembro dele também, lá no comecinho de 2022, também não foi um desastre, né? A diretoria tinha uma expectativa dele já chegar e pegar essa camisa nova. Foram dois gols marcados e duas assistências no comecinho do Goianão. Acabou que pintou essa proposta financeiramente razoável, interessante, para o Atlético, acabou liberando ele há dois anos atrás. Pode deixar a sua opinião. Acho que, por exemplo, o De La Torre, para disputar aí com o Ângelo Rodrigues, seria uma melhor contratação do que, por exemplo, o Igor Torres. Pode palpitar a respeito desse assunto e qual outro jogador você ficaria atento no mercado. Tem o Carlinhos também, né? O centroavante do Nova Iguaçu, artilheiro do Campeonato Caioca, que o Goiás também está de olho. Já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui também na tela final. Combinado? Com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, para você ter R$20,00 de graça e começar a apostar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!